Música Oi pessoal, tudo bom? Bom, quero mostrar pra vocês Umas coisinhas bem legais Que é a palheta Neutra, de cores neutras Sombras neutras, ó Gente, são lindas Muito bem pigmentadas, firmam bem Há cores chimers Com brilho, sem brilho, mas Predomina as opacas Então, pra aquele cliente Que quer uma maquiagem básica Ou pra você que gosta de maquiagem mais nude Mais natural, com tons Mais naturais Na cor da sua pele, marrom, beijinho É só abrir essa palheta E a pessoa escolhe o look Muito bem elaborada Amei essas cores E também a palheta de blush Que eu amei Tem tons em pêssego, dourado Rosa pink, rosa claro Enfim Há várias cores de blush E que são maravilhosas Gente, muito pigmentado também Eu amei essa palheta Muito boa mesmo Gostei bastante E quero mostrar também Os Dual Fibers Pink 100% aprovado Não solta pelos Aplico super bem Tanto a base Como o pó Pra polir a base Pra aplicar corretivo No rosto Pra aplicar o blush Uma camada super fina Natural Dá aquele efeito HD Na pele Fica lindo, gente Então tá super aprovado Esse pincel Olha só Pink Tá? Então eu comprei dois Esse aqui tá até sujo Porque eu apliquei a base com ele Mas esse aqui Eu apliquei o blush Pelo amor de Deus Olha isso Oi pessoal Tudo bom? Oi gente Tudo bem? Oi pessoal Tudo bom? Então é isso pessoal Brevemente Todos esses produtos No Beauty Pink Shop Que está quase no ar Algumas coisas Que eu ainda preciso Concretizar com os meus fornecedores Pra que você tenha segurança Em tudo que você comprar Tá bom? Mas logo logo O vídeo de inauguração Aqui no meu canal Do Beauty Pink Shop E vai haver uma festa De inauguração Sim Uma festa de inauguração Virtual Vai haver muitas coisas legais Pra comemorar A abertura do site Beauty Pink Shop E eu convido você A participar Logo logo Mais detalhes Tá bom? Grande beijo pra vocês Muito obrigada Por assistir Por se inscrever No meu canal Por deixar aqui O seu comentário Por você ter avaliado O vídeo Muito obrigada Até mesmo Tá bom? Beijo da Lari Tchau